Eu tinha um pouco de dificuldade nessa parte do peixe, então essa dica foi muito útil, né? Ela incorpora ele naquele molhinho um pouquinho, dá uma abafadinha e ele sai inteirinho, maravilhoso, pensacional. As merendeiras se sentem muito empoderadas, elas se sentem valorizadas, elas sentem que elas não são só uma merendeira escolar, que elas são cozinheiras, que elas mudam a educação dos alunos. Então aqui a Janaína também fala um pouco do papel delas como educadoras. E aí elas se sentem valorizadas e saem daqui a todo vapor para introduzir o projeto na escola. Dá para implementar no dia a dia sim, não são muito difíceis, né? Porém elas ficam muito saborosas, maravilhosas, né? Então eu creio que vai dar um resultado melhor na nossa comida, né? Se ela é boa, ela vai ficar ótima agora, né? Adoro cozinhar. Uma forma de a gente demonstrar o amor da gente para as pessoas. E é gostoso você ver uma pessoa comer e falar para você, tia, a comida está uma delícia. Vindo a Sonsigueras no Brasil! Vindo a Sonsigueras no Brasil!